Você é para mim uma joia rara Meu lírio dos campos, flor da primavera Ao sair de casa você fica triste Mesmo demorando você me espera Seu jeito passivo parece uma santa Se vendo agredida você vira fera Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela O coração dela cabe ela e eu Se acaso outro lhe jogar piada Estando por perto eu me desconcentro Você pede rindo que eu não entre em pânico E obedecendo eu paro e não entro Porque a sua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela O coração dela cabe ela e eu Confesso que me rendo aos seus carinhos Fico adormecido ouvindo a sua voz Quando você fala me leva à loucura Quando a gente está debaixo dos lençóis Quando eu tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Quando eu tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela O coração dela cabe ela e eu A brisa quando passa traz o que Deus deu pra nós A brisa quando passa traz o que Deus deu pra nós A brisa quando passa traz o que Deus deu pra nós Amém.